A vida me presenteou com algumas oportunidades, né? Então uma delas é poder dar voz a muitas das coisas as quais os humanos estão precisando bastante hoje. Então se a gente considera aí que hoje tem essa pandemia aí de Covid, eu acredito que existe uma outra pandemia que já acontece muito antes do Covid, que é a depressão e a ansiedade, né? Que milhões de pessoas estão com ela e ninguém fala nada sobre isso, ninguém entende que existem formas de você curar isso e ser um ser humano integral sem qualquer tipo de antidepressivo ou qualquer tipo de remédio, mas só de você cultivar um estilo de vida pés e descalças aí como você tanto advoga muito bem, lembra? Olá, bem-vindo a mais uma edição do Lifehacker Talks, que são conversas inspiradoras aí com pessoas que vêm se reinventando em busca de uma vida com muito mais sentido e liberdade. E o convidado de hoje é o Renato Stefani, o irmão aí de jornada, que já participou aqui do Lifehacker Talks antes, falando sobre yoga, falando sobre rituais corpo, mente e alma e dessa vez a gente vai falar sobre atos ordinários, mais vida extraordinária, mostrando que é possível você encontrar pequenos prazeres no dia a dia, pequenos prazeres cotidianos responsáveis aí pela sua verdadeira felicidade, que você não precisa buscar do lado de fora, você não precisa buscar em coisas grandiosas, em motivações extrínsecas, basta você olhar pra dentro, né? Ter aí um mergulho mais interior pra que você consiga de verdade nas pequenas coisas, nos pequenos atos aí no dia a dia encontrar a sua felicidade, encontrar a sua plenitude, o seu equilíbrio. Então ele trouxe muitas das chaves que ele vem fazendo nos seus rituais pela manhã, no final do dia, com a sua família, com o seu cachorro. Então ficou um bate-papo muito delicioso, muito gostoso, muito pé no chão, pés descalços, que eu tenho certeza que vai te inspirar pra que você possa pegar um ou outro ato e começar a aplicar aí no seu dia a dia, na sua vida. O Renato é um cara muito sábio, eu considero ele um grande sábio contemporâneo, e ele vai trazer pra você de uma maneira muito leve tudo o que ele vem fazendo nesse bate-papo super gostoso. Mas antes de ir pro Talk, se inscreva no canal, ative as notificações, assine o podcast pra que você não perca nenhuma edição no futuro. Então sem mais delongas, bora pro Talk. Então, Rê, vamos lá. Começando essa nossa conversa, eu sempre gosto de perguntar, em vez de quem é o Renato e tal, eu gosto de começar perguntando que problema você tá buscando minimizar aí no mundo, tentando contribuir pra resolvê-lo. Cara, que pergunta legal. Que problema eu tô... Tá, vamos lá. Cara, então como você sabe, eu passei os últimos 10 dias lá no Nordeste, na praia de Kumbuco, rodeado de pessoas maravilhosas da minha esposa, do Samuel, né, da Lorena, a esposa dele, que você conhece muito bem. E... A vida me presenteou com algumas oportunidades, né. Então uma delas é poder dar voz a muitas das coisas as quais os humanos estão precisando bastante hoje. Então se a gente considera aí que hoje tem essa pandemia aí de Covid, eu acredito que existe uma outra pandemia que já acontece muito antes do Covid, que é a depressão e a ansiedade, né, que milhões de pessoas estão com ela e ninguém fala nada sobre isso, ninguém entende que existem formas de você curar isso e ser um ser humano integral sem qualquer tipo de antidepressivo ou qualquer tipo de remédio, mas só de você cultivar um estilo de vida pés descalços aí como você tanto advoga muito bem, né. E... Aí no... O Augusto, que foi um dos alunos, né, do Método Hack Life lá atrás, da turma que eu fazia online, e a gente acabou desenvolvendo uma amizade muito grande, então eu sou muito privilegiado por isso de conhecer pessoas no Brasil inteiro e criar essa relação muito próxima com as pessoas às quais eu ensino, né, tô me enturando, dando aulas e tudo mais, eu sempre me coloco, nunca acima, né, como um professor, uma autoridade, mas sempre do lado, entendendo que nós estamos aqui juntos, né, a galera que tá aqui, ó, meu irmão chegou, meu pai tá aqui também, ó que massa. Então, se a gente tem essa intuição, essa presença de que a gente tá evoluindo junto, né, a coisa muda de figura. Então eu passei esses últimos 10 dias lá com o Augusto, né, que ele foi um dos meus alunos, e aí eu fui aluno dele, eu fui aprender kitesurf lá em Cumbuco, em Fortaleza. Kitesurf, pra quem não conhece, é um esporte que você pega uma pipa, né, uma vela grande que fica lá no ar, não é windsurf, né, kitesurf, e você tem uma prancha tipo wakeboarding, e você, tipo, cara, pra mim é por flow aquilo. Então você tá lá, você é o ponto central de integração dos elementos, do vento, da água, né, do mar, e você tem que observar o balanço da vela, tem que pegar a força no vento, tem que se posicionar de forma legal na prancha pra poder surfar as ondas, é um negócio assim que, cara, se você quer uma experiência boa, com uma puta de uma aprendizagem legal, assim, uma curva de nível bem interessante, experimente esse esporte, é o meu esporte favorito. Mas por que eu tô enrolando tanto falando disso, né, do kitesurf, enfim. Eu tava lá em Cumbuco, e, cara, eu de verdade acredito que o Brasil é o país, assim, fora de sene. As praias que tem lá, não tem lugar nenhum no mundo. E, cara, todo lugar que eu olhava tinha lixo. Lixo, 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 lixo. Um dos lugares, assim, é que você não faz noção, cara. A gente foi na Praia de Taíba, era, assim, um cenário futurista, eu diria. Porque, tipo, no horizonte, você via um parque de energia eólica, né, de aquelas hélices maravilhosas produzindo energia. Vendo pra praia, você tinha várias lagoas formadas naturalmente, um mar, uma paisagem incrível. Lixo, 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 lixo. Então, cara, eu tava lá nas minhas férias, né, nos últimos dez dias, e todo dia que eu fui pra praia, eu saía pra correr, e na volta da corrida, sempre aparecia impressionante. Eu pedia pra Deus, apareceu uma sacola plástica, eu pegava essa sacola plástica e ia catando lixo na praia, né. Então, uma das coisas que eu advogo pelo mundo, que eu diria pra você que eu gostaria de fazer o mundo melhor, seria essa concepção desses pequenos atos, do tipo, poxa, eu tô nas minhas férias, o que que custa eu pegar uma sacola plástica e sair catando lixo? Aí vem aquelas rosinhas aqui que não são muito legais dos diabinhos. Ah, mas não foi você, você tá de férias, você merece. Ah, mas deixa o outro, o outro que se foda. Esse é o brasileiro mesmo, o brasileiro é um bicho horrível, que não tem mais jeito, né, ai, que bosta de país e não sei o que, mas aí você tem que fazer aquele zoom out de todas essas horas e falar, tá, o que que eu vou fazer agora pra fazer esse mundo melhor? Eu tava lá com o Samuel e a Lorena, aí eles viram lá, tipo, acho que eles até me perguntaram um dia, tava lá, eu, a Nádia, minha esposa, o Samuel e a Lorena lá em Cumbuco, eles falaram, ah, mas o que que você faz? Eu falei, porque se uma pessoa vê o que eu tô fazendo e servir de exemplo pra essa uma pessoa, eu já tô feliz. E não é dizer assim que eu faço pra que essa uma pessoa siga de exemplo, né, mas eu faço porque me faz bem, todos os dias em que eu fui e fiz aquele ato de serviço pela terra, cara, é uma coisa que, eu não sei dizer, mas um dos dias eu tava lá correndo na praia, tipo, pessoal com aqueles equipamentos, aí você coloca o fone de ouvido, aqueles, pra achar metal na praia, já viu isso? E eu falei, o cara lá procurando ouro, eu tô catando lixo, eu tô super feliz, acho que às vezes até mais feliz que o cara que tá procurando ouro, quem sabe o nosso ouro não tem que ser mudado um pouco, e tem que resgatar essa questão de regeneração do planeta, então pra mim o que, o que tá muito forte é essa questão dos pequenos atos e da regeneração do planeta, falei bastante, deu uma puta volta, mas fiz meu ponto aí. Adorei, não, muito bom, porque é até um do tema que a gente, a gente tentou buscar, né, o que que é o tema em comum do nosso grupo lá do Master Soul, a gente tinha falado muito de projetos relacionados à sustentabilidade e tal, mas o Cadu trouxe muito sabiamente, né, essa questão do, por sustentar a merda que tá, não adianta nada, a gente precisa regenerar, a gente precisa curar, né, o planeta. Então, acho que tem várias frentes possíveis que você pode trabalhar a cura, a regeneração, seja com uma relação mais consciente da nossa troca com a natureza, entendendo que nós fazemos parte dela e não é uma coisa diferente, o homem e a natureza, né, porque infelizmente a gente às vezes pensa dessa forma, que existe um fora, né, tipo jogar, eu vou jogar isso fora, mas fora da onde? Fora do quê, né, é uma coisa só. Então, e tem um lado também mais voltado, que é uma das causas que eu trabalho muito, que é voltado pra nossa relação com o trabalho também, que é uma forma da gente curar, que tá uma relação muito doentia hoje, né, a relação que nesses últimos 100 anos a gente desenvolveu com o trabalho, de uma relação de sofrimento, uma relação de falta de prazer, uma relação de obrigação, né, então tem muitas frentes, né, a questão da regeneração do planeta, ela é ampla o suficiente pra que cada um consiga identificar o seu papel, o seu ato ordinário, né, pra conseguir chegar a um impacto legal, mesmo menor que ele seja, mas que tenha um porquê por detrás. Agora, eu queria entender da onde que surgiu, né, porque eu trouxe aqui o tema, né, atos ordinários, vida extraordinária, não é do Ian, galera, tá bom? É do Renato, por isso que eu trouxe aqui hoje o tema. Explica pra galera como é que surgiu esse tema aí, e eu sei que tem muita coisa por detrás, conta um pouquinho a história dele, por favor. Cara, bem legal, uma legal pergunta, acho que nunca me fizeram essa pergunta, você tem umas perguntas muito boas, cara, eu gosto muito de falar contigo, mesmo que a gente não tá no âmbito da entrevista, né, tipo, mesmo trocando ideia, saudade de ti, irmão, de verdade. Vamos lá. Cara, os atos ordinários foram assim, eu passei por um processo de depressão em 2016, e eu cheguei num ponto em que eu não podia, eu senti que eu não podia confiar nem nos meus pensamentos nem nas minhas emoções, porque eu havia de alguma forma programado meu ego de uma forma tão errônea, né, que todo lugar que eu olhava dentro de mim era uma bagunça e eu não via verdade, eu tinha um sentimento de que nada que eu enxergava aqui dentro de mim era verdade, né, e com esse sentimento, né, e o que foi pra mim uma grande bênção, foi o que me trouxe uma percepção muito grande do que que é a realidade, do que que é esse espaço vazio, né, que muitos chamam aí de flow, alguns chamam de desengajamento do ego, outros chamam de presença, cada um tem um nome pra isso, né, mas essa experiência me trouxe essa presença. Então, eu comecei a perceber que existia aqui no mundo em que eu vivia muitas possibilidades de eu poder exercitar o que que é, o que que eu tava começando a entender que era o amor, né, de uma forma bem real, não o coraçãozinho do Instagram, mas o amor, de uma forma, além dos pensamentos, além dos sentimentos, além das emoções, aquele amor universal, aquele amor transcendental. eu comecei a perceber que a minha vida começou a, eu comecei a passar de ser uma pessoa depressiva pra ser uma pessoa extremamente feliz, né, cultivando o que eu chamava dos pequenos atos, né, eu percebi que quando eu acordava, eu virava do lado e sentia o cheirinho da minha esposa, abraçava ela e, de repente, começava a entrar numa oração, que era um pequeno ato que me trazia uma explosão de amor, né, que me trazia uma alegria, assim, muito grande, que me fazia muito bem, né, quando eu falava, assim, pro Horus, vamos passear, vamos, vamos, vamos passear, vamos passear, daí ele vinha aqui, ele tava vindo aqui, tá vindo aqui, tá vindo aqui, tudo feliz, ele vinha tudo feliz, né, com a lingon de fora, abanando o rabinho, né, quando eu sentava pra escrever os livros que eu queria, que eu quis sempre escrever, né, os conteúdos que eu quis sempre escrever, fazer os podcasts, conversar com alguma pessoa, pegar, assim como eu faço na praia, que eu falei pra vocês, eu faço aqui no meu bairro, todo dia que eu saio com Horus pra andar, eu vejo lá, garrafa pet, lá tinha cerveja, sacola, acho que eu pego aquilo no chão e aquilo me dá um puta no prazer, né, então foi aí que eu percebi que esses pequenos atos ordinários, né, que o meu ego jamais iria imaginar que fizessem tão bem, eram que tava me dando realmente uma vida extraordinária, não o oposto do tipo, ah, o dia em que eu for milionário, que eu morar na Disney, que eu morar aqui, morar ali, né, aquilo que me traria felicidade, e tava muito longe dessas grandes escapulações, dessas coisas megalomaníacas que o ego trazia, então pra mim que foi aí que eu trouxe essa questão, um dia na meditação veio, né, esses pequenos atos ordinários, a efeitos extraordinários, que é o que eu venho falando já há algum tempo nos podcasts e nos conteúdos que eu faço. Cara, isso é muito bom, porque se você parar pra refletir, é uma forma muito leve e livre de você ser feliz, né, porque você não associa sua felicidade a nada extrínseco, nada externo, nada muito complexo, ou nada muito, é muito mais olhar pra dentro, pra pequenos detalhes, pequenos milagres cotidianos, pequenas coisas, como você falou, né, hoje de manhã eu tive essa mesma sensação que o Raul, ele tá ali, dormindo, é o vodoguzinho francês, ele, ele dorme com a gente na cama, né, e aí de manhã, ele começa, ele fica muito carinhosozinho, aquela coisa meio ainda acordando, então ele vai chegando, ficando quentinho, aqui tá frio, e, e esse simples ato de acordar, fazendo carinho nele, dando beijo na Thaísa, tal, é impressionante como isso energiza, e são essas pequenas coisas que se você parar e eliminar todos esses macaquinhos, eliminar todas essas pressões, eliminar toda essa, essa preocupação com o futuro, com a ansiedade, de estar vivendo, né, sempre na frente, ou depressivo lá atrás, esquecendo de, de estar no presente, que é o único momento que existe, que importa, como a gente consegue ser feliz com, com pequenas coisas, né, agora, o meu desafio, é conseguir reproduzir isso, o máximo de vezes, não me deixar levar, né, porque eu me encontro em várias manhãs, tendo um ritual ali, delicioso, com a minha meditação, meu alongamento, tal, e aí, de repente, vem, fujo pra, nossa, fazendo o lançamento aqui, e essa viagem fica o tempo todo, né, e eu falo, cara, o que eu preciso fazer pra tentar me manter mais estável, mais neutro, mais equânime, em relação a, a esse sentimento de leveza, de simplicidade, você já conseguiu identificar algumas chaves, que te permitem ficar mais nesse estado de presença plena aí? Cara, eu descubro umas três novas por dia, é um desafio, cara, a mente é um, eu não sei, cara, se é um instrumento feito por Deus pra ensinar a gente a iluminação, eu não sei o que que é, mas é, cara, por mais que você pratique, por mais que você esteja sempre consciente, você está sempre fadado a entrar nessa desconexão, né, não tem jeito, a mente é um, ainda mais na era que a gente vive hoje, o coletivo é muito forte, é uma alinação total, ainda mais, aí em Floripa você está mais privilegiado, tem uma energia mais alta, mais elevada, lá no Ceará, lá no Cumbuco também estava bem nesse nível, mas cara, você chega aqui em São Paulo, é sufocante, é um espaço mental que é quadrado, é rígido, é opressor, né, tem medo, e faz parte também da evolução, onde você vai evoluindo, vai se desenvolvendo enquanto consciência, você vai acessando, né, não só a mente individual, mas essa mente coletiva, então, mas assim, eu tenho três, três chaves que eu ensino para o pessoal que faz cursos comigo, mentorias online também, que eu acredito que são as primordiais e o ponto básico, tá, isso eu aprendi por experiência, não li nenhum livro, aliás, uma delas eu li em um livro, e as outras duas foram por experiência, tá, a primeira delas é voltar a atenção para o coração, sempre, então, às vezes vem aqui um nó na garganta, vem uma dor de cabeça, vem isso, as pessoas que começam a ter um pouco mais de sensibilidade com seus pensamentos, conseguem perceber que eles reverberam no corpo também, então se você desce essa energia para o coração e faz ela transmutar, o coração é o centro do corpo, os egípcios falavam que era o centro de energia do corpo, então se você consegue passar por esse centramento e voltar para o ponto, você vai perceber que isso se transforma, é tipo uma composteira natural que a gente tem aqui no centro do peito, então uma delas é voltar a atenção para o coração, a segunda é se imaginar uma página em branco, isso eu li no livro, bem legal, eu não vou saber dizer o nome do livro agora, acho que é o, eu não sei nem o nome da autora, posso passar depois para quem quiser, é se imaginar uma página em branco, e a terceira cara é ficar consciente da respiração, então só, por exemplo, eu foco muito em soltar o ar apenas, então, o nariz, aí você deixa a inspiração vir como uma consequência desse soltar o ar, então você, então e volta, e a quarta que funciona muito bem para mim Renato é caminhar, pegar o órus, meu cachorro e sair andando até, porque o caminhar tem muito a ver com a nossa digestão, de processar, de observar, de caminhar para longe de maus pensamentos, de encontrar bons pensamentos, então para mim a caminhada é essencial, então eu sempre trabalho, esse negócio de home office não é novidade nenhuma para mim, assim como com você, que trabalho já há oito anos, oito anos? É, oito anos de home office mais ou menos, e cara, para mim é um ritual, então assim, eu acordo, eu faço meu café da manhã, eu ando com o órus, volto no quarteirão, daí eu volto para casa, mindset de trabalho, trabalho, aí eu termino o trabalho, aí eu falo, meu amor, preciso botar as ideias em hora, ela já sabe, eu pego o órus, eu também volto, dou a volta aqui no quarteirão, eu ando bastante e volto, mindset de família, mindset de relaxamento, né, porque senão você também fica louco, e o andar ajuda nesse processamento, então são essas quatro ferramentas, e falei três, falei que eu acabei falando quatro, né, excelente, que me ajudam bastante. Adorei, e são muito práticas, simples, mesma coisa, não tem nada extraordinário aí, tudo que está à sua disposição, não precisa comprar um aplicativo, fazer um treinamento, não, nada disso, super simples. Exato, cara, eu estou percebendo muito isso daqui, talvez uma quinta chave, mas que esteja relacionada, acho que você falou, que durante essa quarentena aí, eu não, eu, ficou inconsciente a necessidade que eu tinha de me inspirar com a natureza, e durante uns quatro, três meses assim, a gente ficou bem trancado lá, porque a gente estava no Rio, no apartamento dos pais da Thaisa, e lá, como os pais dela já são mais velhos, também moravam os avós, então a gente respeitou bastante, e não, assim, saía só para descer com o Raul mesmo. Mas a vida estava rolando, a gente estava se dedicando forte aos projetos, tocando muita coisa, então tinha alguns lados positivos, mas eu comecei a, tipo, de segunda a segunda era o mesmo dia, não mudava nada, porque você trabalhava o tempo todo, e não tinha mais distração, com amigos, entretenimento e tal, você, né, total, só que você nem percebe, porque você vai só no piloto automático, e aí a gente falou, não, não, vamos tirar um fim de semana agora para ir para Mauá, Cachoeira, vamos para uma pousadinha linda e tal, nossa, meu nível de energia, de inspiração, acho que foi lá que surgiu até melhor esse conceito dos pés descalços, e aí quando eu voltei, era uma outra energia, um outro Ian, então essa exposição à natureza, para mim, ficou ainda mais claro o quão fundamental ela é, para mim como ser humano mesmo, para o meu equilíbrio, para o meu bem-estar, e aqui em Floripa, a gente encontrou um lugar abençoado, que é um chalézinho, que eu acordo aqui de manhã, tem bambuzal para tudo que é lado, um biquinho que vem aqui, e eu pela primeira vez na vida, vi pica-pau, eu nunca tinha visto pica-pau, e é incrível, porque o pica-pau no bambu, ele parece uma britadeira, faz um barulhão, eu falo, eu acordo direto com os pica-paus aqui, é maravilhoso, então, você começa a reparar nos barulhos, que se você ficar na mente louca, do macaquinho, você nem entende, fala, pô, deve ser obra isso daí, aí você vai observando, vai com curiosidade, aí você encontra o pica-pauzinho, aí de repente você presta atenção na folha, e vê a joaninha andando, pela gota de orvalho, então, eu acho que a questão da natureza, ela te traz muito para essa presença, e para esse reequilíbrio também, que quando você está em uma cidade, em um piloto automático, você nem percebe, você foge completamente desse estado de equilíbrio, que a natureza naturalmente te traz, mesma coisa, botar o pé na grama, para mim é, o pé no chão, que o Cadu até compartilhou, e você também, aquele podcast sobre, o earthen, que ele compartilhou lá, que essa questão de botar o pé no chão mesmo, a troca energética, isso tudo, para mim, me ajuda bastante também, eu estou muito, assim, macaquinho para tudo que é lado, eu acabo fazendo isso. O ego, ele vira uma estrutura muito rígida, ele parece que ele vai engufinhando, a gente vai ficando pequeno, e vai tremendo, vai encolhendo, e quando a gente volta para a natureza, a gente volta para a nossa exuberância, tipo, ah, voltei. E sobre isso que você está falando, cara, eu tenho algumas coisas a compartilhar. Primeiro, eu acho que é o padrão estático, de uma construção feita pelo homem, então, por exemplo, você está em meio à natureza, as coisas respiram, a árvore tem movimento, as folhas, o sol, as nuvens, e uma cidade é o quê? É tudo rígido, o prédio não se movimenta, ele é rígido, ele não respira, ele é aquela coisa sólida, quando você está enclausurado em uma casa, você não vê nada, você não vê vida, você vê tudo rigidez, 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 como que isso programa a sua mente ao longo do tempo? Eu percebi isso muito forte quando eu fiz o meu retiro de Vipassana, que eu fiquei 10 dias meditando, você também fez o Vipassana, cara, quando eu voltei, eu percebi isso na cidade, como a cidade é uma estrutura que não permite o melhor da nossa essência, da nossa natureza, aparecer e vislumbrar. E tem uma outra coisa bem legal, que é embasado em vários estudos científicos, que eles mostram, que exercícios físicos, somente ao ar livre, eles regeneram a sua glândula adrenal. É. A supra-renais, que é onde produz a maior parte do nosso hormônio de estresse, o cortisol, que ele tem a sua função para a gente poder ter um pouco mais de alerta, é o principal hormônio que é secretário quando a gente vai se despertar para começar a movimentar todas as funções corporais, mas quando ele entra em desequilíbrio, uma das únicas coisas que consegue regular o cortisol de volta aos níveis normais e a sua supra-renais é contato com a natureza. Eles fizeram, assim, dois grupos de estudo, um deles fez exercícios na academia em ambiente fechado e o outro ao ar livre. Estilo Mahamudu, estilo César Kurtz, né? Sim. O pessoal, na natureza, conseguiu ter esse reequilíbrio do hormônio, o outro não. Muito interessante. Animal, animal. Isso é muito legal, porque você sempre falou desse equilíbrio corpo-mente-almo, né? Esses três elementos que eu vejo que são facetas da saúde, né? A saúde, pra mim, holística e uma saúde equilibrada, precisa olhar pra esses três elementos, né? E dentro, eu queria que você compartilhasse um pouquinho dentro dessa sua reflexão sobre atos ordinários pra criar efeitos extraordinários. Como que você combina esses três elementos, principalmente na sua manhã? Na sua manhã e no final do dia. No início e no final do dia. Fala um pouquinho. Esse conceito de corpo-mente-almo, aprendi com meu pai, que tá aqui assistindo, inclusive. Ele falava que assim, ele falava assim, meu filho, né? O homem que é homem tem que ter o pilar, né? Que é tipo um banquinho. Corpo-mente-almo, né? E você é o que tá em cima desses pilares. Cara, assim, eu vou te falar que um dos cursos que eu dou é chamado Flow, Rituais Matinais e Disciplina na Prática. Eu sou capricorniano, sempre fui um cara extremamente disciplinado e extremamente obstinado com as minhas metas e objetivos a serem concretizados. A Nádia, minha esposa, ela fala que eu não tenho sonhos, eu tenho objetivos a serem conquistados e que eu vou lá e consigo e ela não faz ideia como que eu consigo mas eu sei que eu consigo, né? E eu falo que não tem nada de ser ordinário nisso. O que tem são os pequenos atos ordinários, né? Então, assim, de manhã, assim como você, pra mim é um tempo essencial. Também peguei essa frase do meu pai, ele fala que é o tempo essencial, né? Do tipo, cara, como que eu me sinto? Eu acordo e eu me sinto. Então, desde 2012, eu fui incorporando pequenas práticas que hoje dão um ritual aí de duas, três horas. Eu sei que o seu também demora quatro horas por dia que você fala assim que é um presente pra você, né? Então, assim, acordo, primeira coisa, viro pro lado, né? Observo os meus pensamentos, observo se tem algum sonho e tento processar aquilo já na minha mente consciente, já tentando chamar aqui dentro o Renato da Alegria, o Renato da Felicidade, né? Eu por muito tempo eu me identifiquei tanto com o meu Renato depressivo que eu não sabia o que que é esse Renato da felicidade, da alegria, da expansão, né? Da abundância. E pra mim, eu ainda te confesso que é um negócio novo, né? Então, eu tô cada vez mais ficando mais familiarizado com ele. Então, eu conecto com esse Renato da Felicidade que tem aqui dentro, que eu sei que tem aqui dentro, começo a sentir, né? Viro pro lado, sento o cheirinho da minha esposa. Nessas horas, o meu cachorro também já sente que eu tô acordando, ele vem pra cama, a gente fica lá um pouquinho, eu começo a orar um Pai Nosso dentro de mim. Aí, se eu preciso dormir um pouquinho mais, eu durmo. Se não, eu levanto e vou escovar os dentes, raspar a língua, uma prática ayurvédica que é muito boa pra já ativar os órgãos, estimular o sistema digestor. E vou meditar. Fico meditando sem hora, sem aplicativo, só coloco meus tapos ouvidos e fico lá, presente, né? Tentando enxergar aquele espaço além dos pensamentos, além dos sentimentos, além das emoções, né? O espaço da consciência. E quando eu chego nesse espaço, às vezes demora, às vezes é rápido, né? Eu saio da meditação só quando eu chego nesse espaço. Aí eu tenho algumas frases, né? Que eu escrevo todos os dias, eu coloco numa folha sulfite, assim, que me dão muita energia, me dão muita inspiração, né? Elas são mais ou menos assim, tipo, que eu possa me abrir pro poder infinito de Deus hoje. Eu escolho amar todos os instantes, todos os dias, a minha mulher, meu cachorro, minha família, meus amigos, né? Que eu entendo que hoje em dia o amor é uma escolha. Não é aquela paixão desvairada que pega a gente no coração, vai levando, que nem o filme de Hollywood, não. Mas é uma escolha consciente que você, através de pequenos essos, você coloca todo dia. Depois dessa meditação, dessas frases, eu ou vou tomar uma ducha e levo o orto pra passear, né? Já caminhando. Ou eu faço uma prática de yoga, né? E depois, sim, eu tomo uma ducha e vou caminhar com ele. Aí eu volto, tomo um café da manhã e começo a trabalhar. E à noite é um processo, assim, bem... também orgânico. Eu sinto que o meu corpo precisa, se eu preciso esticar o corpo de algum jeito, né? Pela consciência do corpo que eu fui construindo pela prática do yoga. Faço alguns asanas que pegam um lugar específico que eu tô sentindo um bloqueio da mente, né? Uma rigidez da mente. E aí eu também pego o óleo, vou passear um pouquinho. Geralmente gosto de ficar com a minha mulher, né? Separa o horário só pra ela. A gente fica conversando, a gente não tem TV, né? Essa é a nossa sala, então a gente só tem uma lareira aqui no maço. Então a gente fica conversando, fica se curtindo. Nada muito de extraordinário, coisas bem tranquilas, bem simples. Mas é por aí. E gosto muito de noite de tomar um banho quente com as pernas pra cima. Então eu deito no box do chuveiro e fico com as pernas pra cima pra descarregar. Ah, essa é nova. Essa eu não conhecia. É bem legal, cara. É bem interessante ficar com as perninhas pra cima. Que legal. Top. Muito bom. Obrigado, irmão, por compartilhar seus rituais. E tiveram algumas perguntas aí. Vamos interagir um pouquinho com a galera que eu acho que é sempre legal também. Já vou pegar essa do Riverson, Machado, que ele mandou aqui. Depois eu trago o que a galera mandou ali. Olha, perguntou como você lida com hiperatividade? Cara, ótima pergunta. Vamos primeiro definir o que é hiperatividade. Se eu puder escrever um pouco mais o que é hiperatividade pra você. Eu tô supondo aqui no meu sistema de crenças que hiperatividade é você ficar muito agitado, ter muitas coisas acontecendo. Vamos supor que é isso. A hiperatividade, eu acredito que é um estado normal do ser humano que todo mundo deve experimentar. Mas tem uma condição. Eu estudo muito o estado de flow, o estado onde você perde a noção de tempo e espaço, você se sente totalmente presente. A vida parece uma dádiva divina e você se sente conectado com o um e com o todo. Você perde aquela noção de self. Pra mim, isso é o estado de flow. E eu acredito que todo mundo que entra em flow de alguma forma quer essa hiperatividade. Você tá lá escrevendo, de repente você lembra que tem que mandar mensagem pra alguém, você faz tudo aquilo como se fosse um grande maestro numa orquestra e fica uma coisa maravilhosa. Você quer esse multitasking. É maravilhoso. Mas pra você chegar nessa onda do flow onde você tá lá cósmico, lindo, maravilhoso, dançando pro universo, tem alguns passos a se dar antes de chegar lá. Que é você começar uma tarefa. O começo do flow é como se fosse uma, aqui da esquerda pra direita, como se fosse uma onda de arco-íris que vai se abrindo e você vai expandindo pro infinito e pro além. Pra você começar aqui no ponto um, você tem que começar a monotarefa, com foco, eliminar distrações e começar com um ponto. Então assim, quando eu sinto que eu não tô nesse flow e eu tô muito ansioso, muitos pensamentos, o macaquinho tá louco aqui, que nem foi o caso hoje. Hoje eu fiz as três sessões de mentoria que eu fiz à tarde, uma em seguida da outra. Logo em seguida eu mandei mensagem pra você, publicar aqui no Instagram, instalei o Instagram, pra mim o Instagram traz muita ansiedade. O Instagram eu entro é cinco minutos e eu já tô... Ai meu Deus. Eu não consigo, eu não vou atingir esse nível não. Pra mim o Instagram é uma fonte muito grande de ansiedade. Quando não é pra fazer uma live aqui, pra poder trazer um conteúdo profundo, fazer uma coisa que realmente vai fazer a diferença na vida das pessoas, eu passo longe. Então eu tava nessa ansiedade. Não sei se essa hiperatividade tem a ver com essa ansiedade. Tava nessa ansiedade. Aí eu senti, tá, o que que tá me deixando ansioso? Poxa, eu trabalhei agora por quatro horas seguidas sem descanso, atendi pessoas com seus mais diversos problemas emocionais e eu tava lá pra dar suporte pra elas. Agora eu preciso dar suporte pra mim. Óbvio. É óbvio. Ponto. Se você sente alguma coisa errada se tá ansioso, tem uma coisa errada com você. Você tem que sentir e empoderar disso, né? Não na garganta, boca do estômago doendo. Eu falei, tá. Até que o Horus foi andar. Simples. Andar. Andei até ir embora. Respirando, né, falando coisas positivas pra mim, agradecendo pelo dia, né, agradecendo depois a live até com o Ian. Tava morrendo de saudade do Ian, né, super emocionado de estar aqui contigo. E trazendo essa questão do tipo do amor, da alegria, né, do que que eu consegui conquistar hoje. E foi indo, né, dando um passo de cada vez, a cada passo, foi decupando um pouco mais até que eu cheguei em casa. Tava um cheiro maravilhoso da cozinha, aquela gente tava cozinhando, cheguei, dei um abraço nela, botei uma música, comecei a dançar com ela na cozinha, né, e pronto, tava novo de novo. Muito bom. É assim que eu lido com ela. Excelente. Pra complementar, Riverson, o que, do meu lado, quando eu sinto que eu tô, que eu tô hiperativo, muito, eu percebo isso através das abas que eu abro no computador. Então, eu tô com muitas abinhas no navegador abertas, mensagem no WhatsApp, no WhatsApp pipocando, é aquele barulhinho insuportável, da notificação. Então, muitas vezes o que eu faço pra dar uma segurada nisso tudo é reboot geral. Fecho tudo, deslio o computador, reinicio, e aí eu vou, né, uma coisa de cada vez, dou uma respirada, vou, tiro, vou com o pé descalço ali na grama, pego um solzinho, e isso daí já, já me renova, pra depois voltar com foco, e, e muito mais assertividade no que precisa ser feito. Então, deixa eu trazer aqui o que a Sarah perguntou no início. Como conciliar um estilo de vida mais leve e o enriquecimento financeiro. Esse é ótimo. Quer começar? Posso começar. Então, Fazer rodar a palavra, né? Vamos lá. Eu lembro, teve uma fase do meu projeto que eu usava muito o termo milionário sem milhões. Então, o que que isso quer dizer? Pra mim, queria dizer viver o estilo de vida de um milionário, e aí o que que está por detrás disso? É viver experiências incríveis e fazer o que eu quiser fazer. seja lá o que for, mas aí 100% alinhado com os meus valores. Isso não necessariamente estava relacionado ao enriquecimento financeiro ou a ter muito dinheiro, porque você pode acessar experiências, viver experiências únicas, sem necessariamente você ter os milhões na conta. Pelo contrário, até melhor, porque ninguém olha pro lado desafiador e negativo que os milhões trazem, né? As responsabilidades, as pressões, então, pra mim, é um estilo de vida mais leve, é um estilo de vida onde você tem mais liberdade e aí liberdade com todas as suas facetas, inclusive a financeira, não é um estilo de vida onde você tem a dificuldade de sobreviver de forma confortável. Pelo contrário, você tem que viver de forma digna, você tem que viver e não sobreviver. Então, a parte financeira, sim, é importante, mas não um enriquecimento desenfreado, sem limite, a qualquer custo, em busca apenas do dinheiro em si. Pra mim, é muito mais uma ordem das coisas. O estilo de vida mais leve vem primeiro e depois você pensa o quanto você precisa de dinheiro pra patrocinar esse estilo de vida mais leve. Então, pra mim, não é um ou o outro, é um e o outro, sendo que o que vem antes, pra mim, é o estilo de vida. Adorei, querido. Acho que o que você falou é chave, essa questão do... Porque, assim, a nossa mente é foda. Toda vez que a gente se identifica com a mente, ela é um padrão binário. A mente é binária, a gente não consegue enxergar o arco-íris, ela enxerga só o preto ou o branco. Então, é sempre essa lógica do e, uma coisa ou outra. E quanto mais a gente se desidentifica na mente dos pensamentos, mais a gente fica no presente, mais a gente consegue enxergar o arco-íris que é a vida no presente, né? E é a lógica do incluso tudo, é abundante. Que é assim que a natureza é. É abundante. E legal essa pergunta da Sarah, porque eu percebi, assim, nos meus últimos anos, que é justamente quando eu tô mais relaxado, quando eu tô, assim, nos pontos mais tranquilos que mais vem dinheiro pra mim. Ano passado, a gente fez o casamento, né? E eu tava encarregado de pagar a lua de mel. Eu sempre conto essa história, porque eu tinha só comprado a passagem, não tinha mais a grana pro resto da lua de mel, a gente ia fazer uma jornada aí pra vários lugares do mundo. E eu falando, meu Deus, de onde vai vir esse dinheiro? Só tem a passagem, o que eu faço agora? Vou zapontar minha esposa, meu Deus, não sei o que, eu só vou casar e já vou tomar um pé na bunda, né, meu amor? Aí o que que aconteceu? Foi muito louco, cara. A Nádia, ela competiu no campeonato de pole dance no passado, pertinho aí de onde você tá, em Itajaí, em Santa Catarina, e lá tava eu, cara, numa praia, assim, deslumbrante, no meio da semana, terça-feira, eis que eu recebi uma ligação, né, nesse lugar, tipo, quando eu tava feliz, assim, tranquilo, conectado com aquela abundância, eu recebi uma ligação, e eu, em um pacote só de palestras, eu paguei a lua de mel inteira, né? Então aquele dia ficou tão marcado pra mim, tipo, cara, é só você relaxar, é só você fazer o seu melhor, é só você tá conectado com essa fonte que as coisas aparecem, né? E hoje eu sigo essa lógica da abundância. Por exemplo, hoje, né, eu trabalhei, eu trabalhei cinco horas hoje. Nessas horas que eu trabalhei, eu só fui remunerado por uma hora. Então eu dei uma hora de aula de yoga, às onze horas na pracinha aqui do lado de casa, todo o dinheiro que eu recebi, eu passo direto pro grupo de moradores que cuida da pracinha aqui do lado de casa. À duas horas da tarde, eu atendi uma pessoa num atendimento terapêutico individual, né, não cobri nada, por isso foi um presente, e às quatro horas eu fiz outro atendimento do mesmo jeito. Eu percebo que quanto mais a abundância vem na minha vida, às vezes é um presente muito grande, né. A gente poderia estar aqui, por exemplo, agora. O que a gente está ganhando pra fazer isso? Nada. É a alegria de estar um com o outro, de poder compartilhar, de poder ressoar junto, né. Agora, quando a gente fica pensando, ah, o que eu vou ganhar com isso? Não, porque eu vou fazer um lançamento, não, a gente perde a essência do que que é, né. Agora, quando a gente simplesmente está aqui pelo que é, as coisas fluem de um jeito tranquilo, tranquilo, é muito gostoso. Perfeito, muito bom. Tem essa frase aí que a galera fala, né, que quando você tira o dinheiro da cabeça, ele vai pro bolso, né. Então, vai fazer as coisas não pensando com essa intenção apenas de remuneração ou de como que eu vou me dar bem ou como que eu vou me beneficiar. Então, isso sem dúvida tira esse peso e deixa muito mais leve. Então, ó, deixa eu trazer mais uma aqui que a Cláudia mandou. Ian e Renato, vocês fazem os rituais todos os dias? Então, posso começar aqui. Faço todos os dias porque isso me energiza demais e tem dias que são rituais mais simples, tem dias que são rituais mais longos e o importante é ter flexibilidade pra não se tornar uma coisa militar, né. Mas faço todos os dias porque me energiza. Você, reto? Todos os dias, sem exceção. Acabei de voltar lá de 10 dias, tava eu, minha mochila, mala e o tapetinho de yoga do lado. O mundo sai do meu lado. Todo dia eu abro ele e faço minha meditação e o meu yoga. Mas também, né, com muito auto-amor, muita tranquilidade, dia que não dá, tá tudo bem. Então, eu, eu, minha prática de manhã é oração, cheirinho da mulher, cheirinho do cachorro, ducha, yoga, meditação, passeio, né. Quando eu não consigo fazer, o que que eu faço? Eu vou direto aqui, cheirinho, que é o mais fácil e ducha, né. Ducha gelada, 10, 5 minutos é o que eu sei que vai dar o maior, como é que posso dizer, maior energia, maior disposição, maior disposição em curto espaço de tempo, né, claro. Mas é todos os dias, sem exceção. Mesmo de férias, sempre. Se não tem de manhã, tem no final do dia. Ah, bem colocado, acabou de falar. Se o yoga não acontece de manhã, eu faço sempre no final do dia. Então, ó, deixa eu trazer mais uma, aqui do, ó, do Jefferson. Sabe dizer, saber dizer não é libertador, mas como praticar isso no dia a dia de forma leve? Quer começar, Rê? Quero. O Jefferson tá fazendo o curso comigo do Flo, a gente teve aula ontem, foi um prazer conhecer ele, que ele veio por indicação sua, né, querido? Foi muito legal. O cara é super especial, tem uma história de vida incrível. Ontem, no curso do Flo, eu falei exatamente pro L sobre isso, né, do não. Eu tava olhos, né, meu cachorro, ele tem as bolinhas dele. Então, se ele, se as bolinhas estão à disposição, ele tá lá, querendo bolinha, bolinha na border, agora tem muita energia. E eu falo que, tem uma hora que eu tenho que falar, ó, olhos, agora chega. Ele me olha todo tristão, assim, com os olhinhos, vai lá no canto, vai embora, tá? Mas porque você não coloca esse limite, né, ele fica na bolinha o dia inteiro. E eu convidei, né, o Jefferson, o pessoal que tava fazendo o curso comigo do Flo, eu falei, gente, quais são as suas bolinhas, né? Quais são aquelas coisas que você fica fazendo? Eu descobri que, ontem eu descobri que eu tinha três bolinhas. É o app do Mercado Pago, fica vendo sempre se vem mais vendo ou não, o app do Gmail, né, e o app do Instagram. Então aí eu coloquei limites no meu celular pra poder dizer, não, ó, tipo, a partir das nove da noite chega, acabou. E hoje a tecnologia ajuda a gente nisso, antes não tinha isso. Hoje a gente tem essa possibilidade. E a questão de dizer não de uma forma libertadora e de uma forma leve, pra mim vem de falar com a leveza. A gente tem dois lados dentro da gente, tem a rigidez e tem a leveza. Se a gente fala com a rigidez, a gente vai receber a rigidez de volta. Se a gente fala com a leveza, vai sem receber a leveza de volta. Então eu falo pro pessoal do curso, né, Jefferson, não sei se eu falo bastante disso, do general e do hippie. Então tenta trazer mais o hippie, né, da leveza. Tipo, não, não, irmão, tá tudo bem, não, irmão. Não é tipo, não, general, né, tipo aquele, ah, me traz aquela rigidez, aquela coisa, não, tipo, não, seja firme com isso, né. União das duas coisas. E falar não é uma arte, né. Eu acho que o que me ajuda, acima de tudo, é falar não com amor, né. É entender que quando você fala não, é um sim que você fala, né, e vice-versa. E que quando você fala não, é legal você pensar no porquê daquele não, né, e às vezes explicitar isso pra outra pessoa. Porque se você simplesmente fala não e vira as costas, isso pode magoar, isso pode gerar uma falta, um gap de comunicação. Mas se você explicar o porquê ou não, muitas vezes ele vai valorizar o seu tempo, ele vai te trazer mais respeito, e ele vai te ajudar a crescer como ser humano e como profissional também. Porque aquela pessoa que fala assim pra todo mundo que chega ali na mesa ou pra todo e-mail que a pessoa te manda, pra todo o WhatsApp. Porque eu lembro que uma época quando eu trabalhava no meio corporativo, eu achava que a velocidade que eu respondia o e-mail de alguém era um índice de como eu tava sendo produtivo. Olha que loucura, né, cara. Então eu ficava o dia inteiro só respondendo e-mail, ocupado e não sendo produtivo. Porque eu não conseguia falar não nem pra um simples e-mail, sabe. Então, pra mim, é uma arte fundamental. E se você tiver como guia o amor de falar de uma maneira construtiva e trazendo o porquê do não, justificando o não, você vai minimizar muito os estresses e as travas que existem na hora de uma pessoa pô, eu não consigo falar não pra ninguém. E pra mim a melhor forma de praticar isso é se comprometer a falar um não por dia. Nem que seja pra uma pequena coisa, pra uma reunião ou pra um app, pra uma bolinha, como você falou. Acho que isso, como tudo na vida, é prática, né. E quanto mais você praticar, mais à vontade você vai ficar e mais benefícios você vai colher no final do dia. É, e também vale pros nossos pensamentos, né. Exatamente. Passar tanta coisa aqui dentro, a gente tem que falar não pra algumas coisas. Tá tudo bem. Exato, pra essas vozes, né, que você fica debatendo o tempo todo, falar não pra essas vozes. Isso me ajuda muito também, que essas vozes auto-sabotadoras, naquele livro Inteligência Positiva, se eu não me engano, o autor, ele fala pra você dar um nome pra essa voz, né. E quando essa voz vem, essa auto-sabotadora, existem dez grandes auto-sabotadores, né. O crítico, o perfeccionista, tal. E aí você sempre tem dois que são mais fortes. E aí quando essa voz vem, esse medo, enfim, essa vozinha demoníaca, você dá um nome pra voz, né, chama de Urucubaca, o que for, e você dialoga com ela. E nesse momento, você fala não pra ela, porque muitas vezes a voz auto-sabotadora, ela tá tentando te proteger. Ela tá tentando te trazer uma segurança em relação a algo, mas que ela, infelizmente, ela não é sábia. Ela escolhe caminhos que não vão te ajudar. E aí nesse momento você fala, ó, obrigado, valeu, eu sei que você tá tentando me proteger, mas não. Chega. Aqui pra frente, né, eu vou dar voz aqui pra sabedoria. Então eu acho que funciona muito, do jeito que você falou. Top. Então, Rê, indo aqui pra essa etapa final, eu tenho perguntado pra galera, o que que Pés Descalços representa pra você? Boa. Cara, Pés Descalços, pra mim, liberdade, cara. Liberdade de poder viver a vida dos meus termos, não nos termos que algum meio corporativo imputou, né, então, por exemplo, meu dia é hoje, né, eu dei aula do Flow ontem, até as oito horas da noite, hoje eu acordei, eu queria trabalhar, queria fazer algumas coisas, mas senti que não tinha energia, cara, e eu tinha hoje a live contigo à noite, tinha esses três atendimentos terapêuticos à tarde, né, tinha aula de yoga às onze da manhã, eu falei, o que eu vou fazer? Comecei a só curtir, tomei um chazinho, né, respirei, senti, fui ver o céu, o sol, fui na feira com a minha esposa, depois a gente foi comprar produto pra piscina, ela veio aqui pra piscina, tipo, eu feliz naquela tranquilidade, do tipo, poxa, dizer que eu tô lá às oito horas da manhã pra fazer alguma coisa que de repente não é o que faz sentido pro flow do dia, então pra mim é esse tipo de verdade, por exemplo, eu não tenho mais feriado faz muito tempo, porque eu construo meus feriados, a gente decidiu que ia pra com o Duoco aí passar dez dias, a gente comprou a passagem e foi, né, e ponto, e tamo lá, tamo lá, curtindo, fazendo as coisas, eu trabalhei alguns dias, trabalhei, mas tipo, com uma felicidade incrível, que eu falei, não, você precisa sentar e trabalhar, e foi bom, né, e aí existe aquela voz também do tipo, não é uma obrigação, tipo, eu quero, e foi bem, né, então pra mim os pés descalços é essa, é liberdade e reconexão, porque o pessoal fala muito da desconexão que o ser humano teve com a própria terra, de se imaginar algo além da terra, quando ele coloca um chinelo, coloca uma, um tênis, né, que você tá, é tipo um isolante, tipo uma fita isolante, que você não tem mais aquela conexão com a terra, que eu costumo dizer que existe o fio terra nas tomadas, né, que ele é capaz de, de dar uma descarga de qualquer tipo de impureza na corrente elétrica, que qualquer coisa não vai queimar o equipamento, e a gente é isso, né, a gente tem dois fios terra, a gente tem dois pés pra poder conectar com a terra, pra poder enviar pra ela, pra compostar os nossos pensamentos, as nossas emoções, e digerir, então pra mim é isso, é liberdade e reconexão. Perfeito, perfeito, concordo total, e, e o que você falou sobre desenhar os seus próprios feriados, né, essa liberdade de, de poder transitar entre prazer, trabalho, e não ter essas, essas divisões, essas normas de, de segunda a sexta é trabalho, de tal hora, tal hora é trabalho, fim de semana é isso, férias é isso, férias é fuga do trabalho, isso daí não faz nenhum sentido pra vida, né, uma vez que, no mínimo, você dedica ali, um terço da sua vida pro trabalho, outro terço, dormindo, se você se contentar em apenas ser feliz, no terço que sobra, é um desperdício muito grande desse milagre que a gente tem aqui, né, então, cara, demais, obrigado, novamente, por essa troca, então, esse, essa imersão, pés descalços, eu tô fazendo aqui, convidando uma galera, um monte de gente lá do Master Soul, vamos trocar ideia aí, nesses próximos dias também, o GIF, veio na segunda, Rê, muito obrigado, de novo, seguimos aí na jornada, em breve, vamos nos abraçar e beijar, novamente aí, certeza, sexta que vem, e, de novo, valeu pela troca aí, como sempre. Valeu, querido, nossa, muito bom, fez a minha noite, tá muito gostoso. Tamo junto, meu rei, obrigado, obrigado galera, pelas perguntas, e seguimos aí na jornada, hein, grande beijo. Valeu, gente, que precisarem também, mandem mensagem, entrem em contato, é um prazer manter o... Qual é o melhor lugar pra galera te acompanhar? Porque, fala aí, agora eu sempre fico na dúvida, se é o Instagram, mas eu acredito que não, tem o podcast, fala aí, pra galera que é a melhor forma entra no Instagram, mas só entra no Instagram pra clicar no link da Bill, tá, e lá no link da Bill você assina o e-mail, tá gente, eu tenho um problema com o Instagram, não é minha mídia favorita, eu sou um cara que me expresso muito bem falando, eu sou um orador bom, eu dou palestras, gosto muito, mas o Instagram me suga muito a energia, a minha melhor expressão é pela escrita, se você for acompanhar digitalmente, ou, claro, o podcast, o podcast é o carro-chefe, eu tenho um carinho muito grande, acessa filosofal, mas entra no Instagram, clica no link da Bill, lá tem tudo bonitinho, o e-mail, o Instagram, podcast, tá tudo lá, beleza? Perfeito, valeu, rei, obrigado, até breve, beijão, beijo pra mulher maravilhosa aí também. E aí, curtiu esse bate-papo com o rei? Muito bom, né? Cara, a gente não precisa de muito pra ser feliz, basta você focar no essencial, naqueles pequenos atos que vão te trazer mais felicidade, e são coisas que já estão à sua disposição, já estão aí na sua frente, basta você querer enxergar e acalmar essas vozesinhas, esses macaquinhos aí que ficam te tirando desse equilíbrio, e basta você voltar pra sua essência. Então, espero que tenha curtido, espero que tenha feito sentido pra você, e se você gosta de conversas como essa, dá uma olhada nos outros episódios aí, porque eu sempre convido Lifehackers que vem se reinventando, vem trazendo novas formas de pensar, novas formas de agir, diferente do que a sociedade nos impõe como certo ou errado, são grandes hackers da vida, e por isso que eu trago pra você aqui de maneira muito prática, muito simples, pra que você possa se inspirar, mas também agir, executar, e botar em prática e uma série de histórias, aprendizados e práticas que a gente vem comunicando, tá bom? E se você precisar de uma ajudinha a mais, dá uma olhada nos formatos de transformação na descrição, porque sem dúvida você vai encontrar um formato aí que esteja alinhado com a sua necessidade, seja de reinvenção de carreira, seja de reinvenção de hábitos, seja uma mudança mais holística, sem dúvida você vai encontrar algo pra te ajudar, tá bom? Seguimos na jornada e até breve! ae? 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 ae?